A governadora Raquel Lira prometeu novidades até sexta-feira para o concurso da Polícia Civil. Será que é a banca organizadora? Então vamos analisar e trazer novidades ou novas informações sobre o concurso da PC Pernambuco. Curseiro, olá concurseira, deixa esse like e inscreva-se em nosso canal. É muito importante a sua contribuição para que a nossa equipe possa realizar essa maior cobertura a concursos na área de segurança pública em nosso estado. É de Pernambuco para Pernambuco, do interior de Pernambuco para todo o estado fazendo essa cobertura amanhã, tarde, noite e madrugada. Então cresce a expectativa para saber qual será a banca organizadora do concurso da Polícia Civil. Olha, a favorita continua sendo a banca Sebrasp, porém como já teve a primeira surpresa o Instituto OCP que vai organizar os concursos da PM Bombeiros, pode ser, né? Quem sabe ela também pegue esse concurso, afinal também tem uma experiência larga em organizar concursos para APC. Então, segundo a governadora Raquel Lira, novas informações sobre o concurso da Polícia Civil serão divulgadas ainda esta semana. Porém, a gente já conseguiu informação com a Secretaria de Administração do Estado que a previsão que o edital seja publicado em dezembro. Desde o início, a governadora já tinha falado, né? As provas serão aplicadas em fevereiro. Então, a expectativa é que ainda esta semana a gente possa conhecer a banca organizadora. O edital deve ser publicado em dezembro e as provas serão aplicadas em fevereiro. Então, essa é a expectativa. Destacar a distribuição das vagas, 45 vagas para delegado, 250 vagas para agente, 150 vagas para escrivão. Todos os cargos, todos os cargos, você precisa ter nível superior, né? Para concorrer a todos os cargos. Então, todas têm aí, né? Como requisito, essas carreiras, nível superior, CNH, no mínimo categoria B, no caso específico, específico de delegado, né? No caso específico para o cargo de delegado, é preciso ter bacharelado em direito e prática jurídica de, no mínimo, três anos. Lembrando que o último concurso, quem organizou foi o SEBRASP. O concurso aconteceu em 2016. Para o cargo de escrivão, a banca trabalhou até um edital, o que eu considero em chuto, né? A prova aí da PC Pernambuco, né? 60 questões, 20 questões, conhecimentos gerais, 40 questões, conhecimentos específicos. Para escrivão em agente, língua portuguesa e informática, conhecimentos específicos, noções de direito constitucional, direito administrativo, direito penal e processo ao penal. A prova de delegado foi aquela prova puxada, né? Uma prova aí que trabalhou, sim, também teve redação, né? Para escrivão em agente. Para delegado, aquela prova puxada, medicina legal, criminologia, legislação estadual, que tem chance de cair agora, caso seja banca, por exemplo, instituto a OCP. Penal, processual penal, legislação penal, processual penal extravagante, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, empresarial, direito tributário, direito ambiental e direito eleitoral. Destacando que o TAF aí, né? Para você que está aí se preparando no teste de aptidão física, né? Os candidatos no último concurso da PC tiveram que realizar flexão de braço na barra fixa, impulsão horizontal, natação e corrida de 12 minutos. Lembrando que a flexão de braço, barra fixa para os homens e estático aí para as mulheres. Então aí, toda a cobertura você pode acompanhar em nosso site, estou preparado ponto com ponto BR, você tem de fato a maior cobertura para o concurso da PC Pernambuco. Vamos aguardar. Qualquer novidade eu trago de imediato aqui para vocês, então deixa esse like, inscreve-se em nosso canal, muito importante para a gente continuar nessa jornada. Inscreva-se, ative aí o sininho com as notificações, porque a qualquer momento a gente já pode conhecer a banca organizadora e claro, caso você queira se preparar, o curso, o curso para a gente, quem te escreveu, esse curso já está disponível e digo, vem um curso pesado, porque a nossa referência a banca Sebrasp 2016, a gente colocou bem além daquilo que foi cobrado em 2016, assim eu já garanto, o que vem é nesse novo edital da PC, a gente já está lá com conteúdo, vamos atualizar com carga máxima, a depender da banca, se for Sebrasp, maravilha, porque o curso já está moldado com a para-banca Sebrasp, então é isso pessoal, concurseiro disciplinado, concurso PC Pernambuco será aprovado.